O rolê hoje é aqui na Moca, eu estou na Capela Cecília, uma das duas capelas do Világio Europeu e aqui no Világio Europeu mesmo, daqui a pouco vai acontecer a festa do casamento da Evelyn e do Diego na mansão Gênova. Aqui na Capela Cecília vai acontecer a cerimônia, que é o que nós viemos fazer aqui hoje. Vou te contar um pouquinho do briefing, daquilo que foi combinado para a cerimônia, dessa vez não em reunião, mas sim através de formulário, que é um formato prático em que o banco pode só preencher o formulário e não ter a reunião, isso facilita bastante a vida deles e a correria. Bom, deixa eu te contar o que foi combinado, mas antes, te convidar para seguir a gente lá no Insta, Celebrando o Seu Casamento Vem, que vai ser um prazer enorme te receber. Bom, nós combinamos uma cerimônia religiosa com um tom leve e descontraído, baseado na Bíblia e também um pouquinho na história do casal, tem alguns detalhes da história que eu vou compartilhar hoje na cerimônia. Para mim, a parte durar até 15 minutos. O noivo vem de azul marinho e gravata cinza e aí o único pedido dos noivos era que eu, a sugestão na verdade, ela deixou claro, a sugestão é gravata azul marinho. Então estou com gravata azul marinho e o terno cinza azulado em 2024, que é novo, segundo casamento com ele. Então, para ficar ornando aí com o noivo e também com os padrinhos. Para acompanhar a cerimônia completa é só ficar nesse vídeo, mas antes, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Boa cerimônia. Um abraço. E aí? Eu tô nervosa. Você não tá tanto quanto o Diego. Ele tá muito, né? Eu acho que tá. Ele tá tendo quase uma síncope. Sério, eu sei. Ele tá passando mal desde ontem. Ele tá assim? É que eu sou meio tímido. Mas aí dá certo. Vai ser perdido. E aí? E aí? Amém. 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 Bom dia, Evelyn. Muito bom dia, Diego. Muito bom dia para cada um que foi escolhido para estar aqui hoje. Vocês sabem que dos grandes eventos da nossa vida adulta, esse é um dos poucos que dá para escolher quase tudo. O cabelo, a maquiagem, a roupa, o local, a música que toca, mas, principalmente, nós podemos escolher as pessoas que vão compartilhar um momento tão especial conosco. Então, em nome de cada convidado, eu quero agradecer por vocês terem nos escolhido para estar aqui com vocês, podendo ver de perto o amor de vocês sendo celebrado e esse passo enorme que vocês dão rumo ao restante de toda a vida de vocês. Hoje nos faz muita falta a Marina, sua mãe, mas nós temos certeza absoluta de que ela se faz presente aqui conosco. Nós estamos indo-nos aqui hoje para celebrar o casamento, ponto alto e belo do amor, onde duas almas se unem em um vínculo sagrado de companheirismo e cumplicidade, como Deus disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. E hoje é a união dos nossos amigos Evelyn e Diego, que estão juntos há três anos e meio e se conheceram através da internet, numa época em que estava um pouco difícil de se encontrar, porque era a época da pandemia. Os locais funcionavam com restrição de horário, mas foi graças a isso que depois do primeiro encontro vocês foram comprar a sobremesa no mercado. Esse chocolate valeu a pena, hein? Porque ali foi que rolou o primeiro beijo de vocês, o primeiro de muitos nesses três anos e meio. As coisas foram acontecendo de forma muito natural, os dois corações batendo em harmonia, compartilhando sonhos, alegrias e desafios. Alguns desafios inesperados e mais duros do que os outros, como a enfermidade da Marina, que lamentavelmente nós a perdemos por Covid, mas que como tudo na jornada de vocês, serviu para que vocês estivessem mais próximos e que essa aliança, esse elo de vocês, ficasse cada vez mais forte. E vocês, então, quando menos esperavam, estavam vivendo uma vida a dois, com a certeza de que foram feitos um para o outro. Vocês foram construindo o amor, e o amor, ele exige bravura, coragem. O amor, segundo o apóstolo Paulo, tem algumas características muito importantes. Ele diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não inveja, não se vangloria e também não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira com facilidade e também que não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele continua dizendo que o amor jamais acaba. E quando nós lemos essa carta de Paulo, esse capítulo em especial, ele está falando sobre a maturidade. Ele fala na sequência, quando eu era menino, falava, agia, pensava, sentia como menino. Mas quando eu vim a ser homem, eu deixei as coisas de menino. É porque o amor, ele está diretamente ligado à maturidade. Claro que quando nós somos recém-nascidos, nós temos um amor puro. Mas ao longo do tempo, nós precisamos de maturidade para conseguir vivenciar o verdadeiro amor. Porque tudo isso que eu falei, não guardar rancor, não buscar os próprios interesses, além de serem características do amor, são exigências para uma vida a dois que dá certo. Porque você está sempre buscando o bem do outro. Esse amor é o amor de Deus. É um amor que se sacrifica todos os dias. Então que vocês possam encontrar motivação diária para continuar, assim como vocês fizeram ao longo desses últimos três anos e meio, se sacrificando pelo amor de vocês, pela família que vocês estão dando o passo de formar a partir de hoje. Família que para vocês é algo muito sério. É um lugar de afeto, de cuidado, um verdadeiro porto seguro em meio às tempestades da vida. É um lugar onde vocês encontram amor incondicional, apoio inabalável e conexão profunda. A família é algo que supera o tempo e a distância. Porque não importam as circunstâncias que vocês viverem, sempre vocês pertencerão a esse lugar, a família de vocês, onde vocês podem compartilhar alegrias, tristezas, sonhos, expectativas e medos, sem nenhuma restrição, sem julgamento. Talvez o único lugar em que vocês podem ser vocês mesmos. O verdadeiro lar. Aquele que é mais do que uma casa, mas é um lar emocional. Que vocês possam construí-lo e usufruir dele todos os dias. Eu soube que vocês amam viajar, conhecer novos lugares, e também novas culturas e novas gastronomias, mas que vocês também gostam de ficar juntos em casa, vendo filme e com o Charlie. Que não pôde vir hoje, mas ele está esperando por vocês, viu? Pacientemente. Evelyn e Diego, nessa manhã do casamento de vocês, eu poderia desejar muitas coisas para o futuro de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir de cada padrinho, de cada madrinha, de cada convidado, os melhores votos possíveis. Mas eu quero desejar apenas que vocês continuem fazendo tudo aquilo que vocês fizeram ao longo desses últimos três anos e meio, mas agora juntos, pelo menos pelos próximos cem anos. Mas a minha vontade aqui não resolve nada. E é por isso que eu tenho uma pergunta muito importante para fazer. E a resposta vai levá-los ao infinito juntos. Será uma promessa de amor eterno, onde os sorrisos se multiplicam e onde as lágrimas se transformam em abraços de conforto. Evelyn Líriam dos Santos Gonçalves. Você aceita Diego Ribeiro Gonçalves como seu legítimo esposo? Sim. Diego Ribeiro Gonçalves, você aceita Evelyn Líriam dos Santos Gonçalves como sua legítima esposa? Sim. Como se alguém tivesse alguma dúvida, né? Diante da vontade de vocês exposta tão claramente, nós vamos agora então receber as alianças. o clamor da vontade de vocês. A Avenida Líria dos Santos Gonçalves Receba essa aliança Como prova do meu amor E da minha fidelidade Eu prometo Eu vou te amar E eu vou te respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Por todos os dias Da nossa vida Até que a morte nos separe Diego Ribeiro Gonçalves Receba essa aliança Como sinal do meu amor E da minha fidelidade Eu prometo Eu vou te amar Eu vou te respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Por todos os dias Da nossa vida Até que a morte nos separe Vamos ficar todos de pé Por favor Éveni e Diego Diante de Deus e dos homens Eu vos declaro Casados Podem se beijar Meia lá Tá só em seguida De calma Segura Olha aqui O sorrisão bem gentil Cerimônia concluída Com sucesso E foi um grandissíssimo sucesso Eu vou te contar Quanto tempo ela durou Mas antes de te convidar Para dar um pulo lá no Insta Celebrando o seu casamento Vem que vai ser um prazer enorme Te receber Bom Vamos falar da duração Da cerimônia Da Evelyn e do Diego A cerimônia durou 43 minutos ao todo Sendo 18 das entradas 14 da minha parte E mais 11 minutos Dos cumprimentos E das saídas Eu gostei demais Se você gostou também Deixa aquele like maroto E a gente se encontra por aqui Nas próximas cerimônias Ou nas anteriores Nos cards aqui ao lado Para se emocionar Com a história de pessoas Que a gente nem conhece